Outro remédios caseiros para febre amarela Os chás de jurubeba, cardomariano, alcachofra ou boldo são excelentes opções de remédios caseiros para combater a febre amarela porque eles ajudam a melhorar a saúde do fígado que é afetado nesta doença No entanto, estes chás apenas complementam o tratamento que deve ser indicado pelo médico que pode ser feito com analgésicos e antitérmicos que não contém o ácido acetil salicílico para não aumentar o risco de hemorragia Beber bastante líquido e preferir alimentos de fácil digestão também é importante para se recuperar mais rápido e por isso é aconselhado comer mais frutas, legumes e verduras em todas as refeições e preferir beber água, suco de fruta natural ou chás evitando as bebidas alcoólicas e os refrigerantes nessa fase Veja como preparar e consumir cada uma destas plantas medicinais Primeiro, chá de jurubeba A jurubeba possui propriedades protetoras do fígado, digestivas para purificar o sangue, diminuir a febre e desobstruir o fígado e o baço e por isso ajuda a aliviar os sintomas de febre amarela como febre, vômitos e pele e óleos amarelados Ingredientes 1 colher de sopa de folhas de jurubeba e 500 ml de água Modo de preparo Colocar a água para ferver e depois de fervida adicionar as folhas de jurubeba depois deixar amornar, coar e embeber 3 xícaras de chá morno sem açúcar por dia Segundo, cardomariano O cardomariano é bom para purificar o fígado fortalecendo a membrana celular que as toxinas não penetrem na célula com tanta facilidade Geralmente é consumido em cápsulas ou granulado porque seu chá não é muito de uso habitual O cardomariano pode ser consumido em forma de cápsulas ou comprimidos mas o chá é uma ótima opção caseira Ingredientes 150 ml de água fervente 2 colheres de sopa de frutos e cardomariano esmagados Modo de preparo Colocar a água quente sobre as folhas e deixar repousar por 15 minutos Coar e tomar 3 a 4 xícaras por dia Seu consumo é contraindicado na gravidez e na amamentação Terceiro, alcachofra A alcachofra ajuda a reduzir o colesterol e melhora o funcionamento do fígado e do pâncreas Suas folhas podem ser consumidas cozidas em água e sal Mas também é aconselhado o extrato alcoólico preparado com estas folhas Uma outra possibilidade é tomar as cápsulas de alcachofra que podem ser compradas em farmácias e lojas de produtos naturais Para o chá Ingredientes 150 ml de água fervente 1 colher de sopa de folhas de alcachofra esmagadas Modo de preparo Colocar a água quente sobre as folhas e deixar repousar por 10 minutos Coar e tomar 1 xícara antes de cada refeição É contraindicado para gestantes e durante a amamentação Por falta de comprovação científica de sua segurança nestas fases Quarto Boldo O boldo acalma e melhora a digestão e protege o fígado dos efeitos dos radicais livres Sendo útil para auxiliar a função deste órgão Pode ser encontrado em comprimidos, drágias Mas é facilmente encontrado no Brasil, estando presente em muitos quintais e floreiras para o chá Ingredientes 150 ml de água fervente 1 colher de sopa de folhas de boldo picadas Modo de preparo Colocar a água quente sobre as folhas e deixar repousar por 10 minutos Coar e tomar 2 a 3 xícaras ao dia Não deve ser usado em caso de obstrução biliar Nem por mais de 4 semanas consecutivas Também desaconselhado durante a gravidez e amamentação Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental